Muitas crianças ainda estão nascendo Até a volta de nosso Senhor São esses frutos que representam Aonde a falta de fé e o amor Jesus nasceu para nos salvar Anjos cantaram hinos de final O pobrezinho nasceu por Maria Em um casebre noite de Natal O pobrezinho nasceu por Maria Em um casebre noite de Natal Muitas crianças ainda estão nascendo Até a volta de nosso Senhor São esses frutos que representam Aonde a falta de fé e o amor Jesus nasceu para nos salvar Anjos cantaram hinos de final O pobrezinho nasceu por Maria Em um casebre noite de Natal O pobrezinho nasceu por Maria Em um casebre noite de Natal Ave Maria Ave Maria Do Salvador Ave Maria 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 Ave Maria